Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros apresenta! A CIDADE NO BRASIL Olá! Que bom estar aqui com você! Para iniciar este treinamento, coloque-se em uma posição confortável, sentado, com as costas bem apoiadas ou eretas, ou deitado, se preferir. Permita-se fazer este relaxamento do começo ao fim, reservando este tempo inteiramente para você, um momento de amor por você, para você. Esqueça-se do tempo e deixe de lado quaisquer outros planos ou pensamentos, com a certeza de poder retornar a eles depois, caso ainda seja realmente necessário. Caso algum pensamento ou imagem invada sua mente durante este momento, simplesmente deixe que se vá. O seu corpo reconhece sua necessidade íntima de paz e conforto. Sua atenção está totalmente concentrada aqui, na minha voz, na música e na sua respiração. Permaneça simplesmente testemunhando e aceitando a sabedoria natural do seu corpo, lhe trazendo de volta a paz e o conforto que você merece. A partir de agora, sua mente consciente e inconsciente estarão juntas, relaxando todo o seu corpo. A qualquer momento, caso sinta necessidade, poderá interromper este exercício e retornar às suas atividades normais, plenamente saudável. Você tem o controle total de sua consciência. Vou contar de 10 a 1 e farei um sinal. Ao ouvir este sinal, você sentirá o seu corpo completamente calmo e relaxado. Conte mentalmente comigo agora. 10, 9, 8, mais e mais profundo, 7, 6, 5, soltando e relaxando, Você deverá permanecer acordado e consciente. Tome consciência de sua respiração. Cada vez que você inspirar, procure fazê-lo de modo calmo e tranquilo, Trazendo para dentro de você, juntamente com o ar, a pureza, a luz. Cada vez que você soltar o ar, juntamente com a expiração, Solte todo o excesso de energia, Todo o sentimento ou pensamento negativo, Tudo aquilo de que você não necessita. Leve sempre mais tempo para expirar, do que para inspirar. Vamos expirar juntos. Inspire. Solte. Inspire. 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 Continue inspirando e expirando do seu jeito, no seu ritmo, expandindo, enchendo de ar o seu abdômen, seu diafragma e depois o seu peito, lembre de soltar juntamente com a expiração toda e qualquer energia desarmoniosa que exista dentro de você, sua respiração deve ter uma intenção, uma intenção de purificação, uma intenção de paz, uma intenção de leveza, uma intenção de bem-estar. Quando soltar o ar, você pode imaginar que está assoprando uma velhinha. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!